No episódio de hoje de Veterinários Todo-Terreno, vamos rever o Shelby. Já passaram 4 semanas desde que tirou os pontos e agora voltou para repetir o raio-x à pata que foi operada pelo Dr. Jorge Leite. O nosso rapaz cresceu imenso e por falar em crescer, vamos conhecer um cachorro com 10 semanas que veio à primeira consulta com a Dra. Joana. É pequenino, peludinho, branquinho, fofinho, só podia ser o Rocky, claro. A Dra. Joana também tem na agenda a consulta da gata Chedla Mancha, que veio fazer a vacina contra o vírus da leucemia felina. E por onde anda o Dr. Paulo? Está em viagem até Ponte de Lima para aprender com o colega José Pedro Azevedo sobre tecnologia de transferência de embriões em bovinos. Não sabiam que existia? Então fiquem a conhecer esta técnica inovadora na área da reprodução animal. Estas e outras histórias para acompanhar neste episódio de Veterinários Todo-Terreno. Est guys inovadora na área daんbania Bem, hoje temos o Shelby. Já passaram 4 semanas desde as cirurgias e ele está aparentemente ótimo. As cirurgias das orlitas ficaram bastante bem, já nem se notam as cicatrizes. E a cicatriz também da patita mal se nota, já que mal conseguimos ver o pelo rapado e ficou aqui apenas uma pequenita cicatriz. Ele está ótimo, ele caminha bastante bem, não manca. Já quer fazer a atividade normal dele e agora vamos pôr o raio-x. Vamos Shelby! Aqui está o raio-x do Shelby. Como podem ver, está a ossificar bastante bem. O parafuso está exatamente no sítio que foi colocado. Já tem bastante reação óssea, portanto o osso já está a unir, a tíbia. E a placa de crescimento está alinhada, que era isso que nós queríamos. Manter a placa alinhada para permitir o crescimento normal do osso do Shelby. Está tudo alinhado como nós queríamos. E vou vê-lo agora só daqui a umas semaninhas para fazer um novo controlo. Mas o resto parece que está tudo a correr bem. E vamos dar agora as boas notícias aos donos. Vemos Shelby! Vamos! Vamos Shelby! Olá, dona Cristina, boa tarde. Vamos entrar com as suas meninas. Vamos lá? Com os meus rapazes. Vamos lá? Olha, quer que leve a sua carteira? Pode ficar aí. É? Está bem. Força. Pode, pode deixar. Tudo bem. Se eles têm tudo em dia, só falta a Xé começar a vacininha da leucemia. Não, não abre a proveito. É por cima, não é? Sim. Então, como é que vamos fazer? Vamos tirar só a Xé. O Pompio só vem fazer companhia. Vem só fazer companhia, não é riqueza. Pois é, pois é. Pois é. É muito morocinho da Barbie. Estão morocinhos, está muito barato. Pou, 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 pou. Isso é contra a natura. Já está, já está. Já está. Vem que ela nem se queixou assim tanto. Acho que lhe gostou mais assim. Pois é, porque eu... Sentei-o por ela. Tenho a experiência de Pompio, quando tive aquela... Mas ela é mais dócil, não tem febre, 38 rumo, é normal. Vamos então fazer a vacininha. Olha, se quiser pode ficar assim, que ela fica se calhar mais confortável. E eu dou-lhe aqui atrás, na zona do membro, para ver se ela não fica tão estressada. Pronto. Já levaste a pica. Está a ver, ela portou-se muito bem. Vamos lá para aqui. Tá. Opa. Hoje não há picas para mim. Hoje não há picas, estás a ver? Como eu sou a tua amiga? Agora, daqui a 3, 4 semanas, fazemos um novo reforço. Manda-me a mensagem dessa vez. Mandamos mensagem, está bem? Certo. Depois passa a ser anual, porquê? Porque eles são animais de risco por andarem fora de casa, está bem? Porque senão era de 3 em 3 anos. Como eles andam cá fora, têm mais probabilidade de apanhar a doença. Acabamos por ter que fazer de ano e ano, está bem? E aquela vacina para evitar as constipações? Isso aí já fizemos. Eles já fizeram tudo, está bem? Já fizeram os dois. Agora faltava mesmo só a leucemia, está bem? Para eles tomarem protegidos. Ok, dona Cristina? Depois traga então o volatim para nós metermos lá. E a melhor veterinária. Olha, obrigada, dona Cristina. Um beijo. Depois de uma hora e meia de viagem, estamos aqui a pegar no Coração do Minho, na Vila de Ponte Lima. Estamos aqui com o José Pedro, um colega veterinário, especialista na área de reprodução animal. E vamos tentar perceber um pouco o que é que ele está aqui a fazer nesta exploração leiteira. José, hoje o que é que viste aqui a fazer então? Bem, viemos ver se tirámos embriões, se tivemos sorte, se conseguimos embriões de uma Vitela, que é a estrela da companhia hoje. A Vitela tem textorial, agora de prémios bastante grande e ganhou na secção dela o primeiro lugar num concurso que houve em Itália o mês passado. O objetivo que se pertence aqui nesta exploração é um pouco fazer um melhoramento genético da exploração, não é isso? Sim. Uma exploração que tem boas condições, muito recente, uma exploração com três anos de obras, com uma qualidade de animais muito boa, também estar animal excelente e basicamente o que tu pretendes aqui é melhorar ainda mais o melhoramento genético, é isso? O proprietário pretende, nós pretendemos fazer um bom trabalho nesta questão, eu penso que eles já são muito autónomos e já têm uma consciência muito grande daquilo que querem e têm um trabalho, portanto isto é um trabalho de anos, temos feito este trabalho, já desenvolvemos este trabalho há mais de dez anos nesta exploração, portanto com perfeiçoamentos, no início eram vacas adultas, portanto fazíamos a seleção com base naquilo que eram os resultados das filhas e depois começámos cada vez a trabalhar em evitá-las mais novas, em novilhas mais novas, a superalvoá-las, a melhorar, a promover mais o crescimento delas. Então hoje aqui o que estamos a fazer é vais recolher os embriões da novilha e não sei se temos receptoras, ainda não falei isso com o Manel, vamos ver se elas estão bem, se podem ser receptoras ou não, e depois optamos ou congelamos, podemos a qualquer altura descongelar, transferir. Ok, vamos ver então se o senhor aprende um pouco mais sobre isso, vamos ter então com o Manel que já ia venha com a menina. Faço uma epidural baixa, tem a vantagem, pronto, e níveis contra os movimentos cristálticos e permite uma manipulação mais facilitada e ela também não se sente, pronto. Esta é uma das partes mais difíceis deste processo? Há grandes animais, mas há umas, esta é jovem, muito jovem, percebe que se está muito fechado, o outro é muito, é muito pequeno. Chamo-me Manoel Pereira, sou sócio e gerente da Sociedade Agropecuária Vilas Boas e Pereira, de Poiares, Ponte Lima. Nós trabalhamos na produção do leite, neste momento temos à volta de 180 animais, temos outra vertente que é o melhoramento genético, em que trabalhamos também as melhores famílias de vacas da raça Ulstein, participamos em concursos e a campeã nacional em título está cá na exploração. Trabalhamos com uma cama quente em serrinho para elas terem mais conforto, elas fazem a ordenha à hora que querem, é uma ordenha voluntária em que temos algumas vacas que ordenham três, quatro vezes quando sentem necessidade disso. Acima de tudo, tentamos que elas estejam o melhor possível, porque se elas estiverem bem, se estiverem confortáveis, produzem mais, produzem melhor e nós também lucramos por isso, sem dúvida. Olá, o que é que nós temos aqui? Olá, é uma voz bonita de pelo? Ai que riquinho, tão fofo. E então, como é que ele se chama? Rocky. Rocky? Ai que lindo, ui, ui que ele está com medo, vamos ver quanto é que tu pesas, vamos, anda cá. Opa! Ora, é lá, a balança quase nem pode contigo, um quilo e meio, ai, vamos então entrar, força. Ele está a conversar há quanto tempo, Tânia? Diz de sábado. Sábado, tem muito pouco tempo, ainda não tiveram tempo dele se habituar a vocês, nem... É verdade. Olá, olha a riqueza. Ora bem, temos aqui uns belos dentes para morder, devem magoar um bocadinho. Tu já mortes? Não? Ainda não mortes? Não, mas já tenta. Já tenta morderes? Sim, sim. Tu és desses? Pois, e a nível dos orlitas, ele não se coça? Não. Porque eu tinha reparado, não. Diarreias e vómitos em casa, já fez? Nada, cocós normais? Sim, sim, sim. A nível da alimentação, ele come bem a ração que estão a fazer? Com. Ração júnior, certo? Sim, pronto. Então é importante que até ao primeiro ano de idade façam sempre uma ração para cachorrinho, está bem? A nível de fezes, portanto, não viram lombrigas, não viram assim umas coisinhas, parecem umas coisinhas brancas, assim, filamentares? Não? Ele já faz xixi no sítio? Não. Não. É um processo, a verdade é que... É um bocadinho aqui e um bocadinho ali. Ele até ter as vacinas não pode ir lá fora, está bem? Portanto, não pode ter contacto. Pode ter contacto com o bó, mas não que ele vai ter contacto com o exterior, onde possam passar gatos vadios, outros cães, porque ele pode apanhar doenças víricas com isso, porque ele não está vacinado, ok? Te dás muitos beijinhos. A nível da escutação está tudo bem. Hoje o que é que vamos fazer? Vamos desparasitar interna e externamente, está bem? Não vamos vacinar ainda, porquê? Por vários motivos. Porque ele está convosco há pouco tempo, ou seja, ainda não dá para perceber se ele realmente faz as fezes completamente normais. Ele até pode estar a fazer agora, mas a dois para amanhã é começar a fazer diarreias, porque ele pode vir com algum vírus do criador. Portanto, o sítio onde vocês o foram buscar, ele pode trazer algum vírus com ele, que só se manifesta passado alguns dias e ele estar ainda em cubar. Vamos começar com a desparacitação e depois daqui a 10, 15 dias fazemos a primeira vacina, está bem? Pronto, vamos lá então. Vamos, vamos. Esta não dói, esta não dói, está bem? Tal como nós cuidamos da nossa saúde oral, também devemos fazer aos nossos animais de estimação. Os problemas associados à boca do animal, tais como a litose, assim como o mau hálito, a acumulação da placa bacteriana, a perda de dentes, a angivite e muitos outros, são comuns nos nossos animais de estimação e muitas vezes descurados pelos próprios donos. É essencial estarmos atentos à boquita dos nossos animais e introduzir na rotina diária a limpeza dos dentes deles. Existem várias formas de o fazermos, seja através de pasta, gel, na água da bebida, de acordo com o temperamento do nosso animal, mas a escovagem é a mesma ideal. Desta forma conseguimos a manutenção de uma boca saudável, prevenindo assim problemas de saúde futuros e garantindo uma melhor qualidade de vida aos nossos animais. Ora pronto, já está, já está, isto não doeu, isto não dói. Pronto, não sejam as queixinhas. A nível das desparacetações internas e externas nestes cachorrinhos, isto aqui dá para um mês, para a desparacetação contra as pulgas, mas a nível da desparacetação interna, nos cachorrinhos nós fazemos um protocolo que é, até aos 3 meses fazemos de 15 em 15 dias, depois passamos para mensal, até aos 6, a partir dos 6 é que fazemos 3 em 3, 4 em 4 meses, está bem? A nível dos dentes, agora não porque ele ainda está com os dentes não definitivos, tanto os dentes de leite, só a partir dos 6 meses é que ele terá dentição definitiva. Aí convém começar as escovagens dentárias, diárias, com uma escova específica, nunca pasta da nossa, para tentar evitar o tártaro, porque estes cãezinhos pequeninos vão ter tártaro, está bem? Eles ganham um tártaro muito cedo, por muito que faça alimentação específica e biscoitos, a escovagem é sempre o método mais indicado para evitar a progressão do tártaro, está bem? Ah, tens aqui umas unhitas, parece umas unhas de gato, quero que lhe corte, as unhitas, vamos lá. Tu dás beijinhos enquanto eu te corto as unhas, estás muito simpático, quero ver se tu daqui a 15 dias estás assim. Se quiser cortar as unhas em casa, tem que ter sempre em atenção, portanto esta região mais branca é a unha que pode cortar, o sabu é aquilo que está rosa atrás, onde tem os vasos de sanguíneos e se cortar o que vai acontecer é que vai sangrar muito, vai-lhe doer e ele vai ganhar um bocado de trauma ao corte das unhas, portanto cortar sempre para a frente dessa região e nunca muito próximo, senão com o desgaste ele pode ferir a zona do sabu e sangra muito e doido, está bem? Pronto, portaste-te muito bem. Que lindo! Agora, na próxima consulta, se tudo correr bem, fazemos a nova dispensação interna novamente e a primeira vacina dele, está bem? E até lá, vá vigiando em relação a sintomas de vómitos, de diarreias, perdas de apetite, qualquer sinal estranho, entre em contato connosco. Pronto! E agora o miminho final? Hum? O miminho final? Hum? Beijinho! Não, não quero ver. Perfome! Mas estou a tentar passar o cérvix, o cérvix é uma barreira, funciona como uma barreira para o outro e está aberto só na circunstância do parto ou do cio, nesta altura, nesta fase do ciclo, está fechado, e é onde dificultou um bocadinho mais as operações, e é isso que estávamos a dizer. Pronto, e vou tentar colocar isto no outro, o outro da vaca é diferente do outro da mulher, portanto, nada de analogias, tem forma de carneiro, divide-se em dois, tem forma dos cornes de carneiro, enrola e diverge. Se tens uma vaca que produz 16 mil quilos, produz o dobro daquilo que produzia quando eu comecei a trabalhar. Sim, e o objetivo aqui é com este melhoramento de net, conseguires fazer também reduzir essa situação, e por exemplo, neste momento, se calhar com o mesmo número de vacas, tens produções de leite, mais do dobro, se calhar, do que tinhas há 20 anos atrás, e muito se deve a esta parte do melhoramento de net, e que uma das etapas importantes é esta que estás a fazer agora. Eu utilizo o método fechado, ou seja, o meio entra, é instilado lá dentro, eu tento manipular de maneira a criar algum fluxo e turbulência no interior do cornouterino, e sai para o filtro, e depois pronto, e os embriões supostamente ficam nesta câmara aqui, está bem? Como já devem ter reparado, esta exploração de exploração moderna, por exemplo, todas as vacas têm um colar numerado, são colares eletrónicos, estes colares são muito importantes na produção moderna de leite, dão-nos várias informações, como por exemplo, o que a vaca come ao longo do dia, quanto a vaca caminha ao longo do dia, dão-nos toda a informação que está organizada informaticamente, em registros informáticos, esta exploração também tem um robô de ordenha, que também está ligado a estes colares, e podemos saber a produção que a vaca teve, quanto é que ela caminhou neste dia, se a vaca tem mamite, se está doente, se não está, ou seja, há aqui um controlo moderno destes animais para a sua melhor saúde e para a sua melhor produção. Zé, recolhemos os embriões, o que é que seria uma boa colheita hoje? Seriam seis. Seis? Seis, seria uma colheita razoável. Mas, tendo em conta que a novilha é muito jovem, e tendo em conta que é a primeira vez que estamos a trabalhar com superavulação, pronto, as expectativas são muito variáveis. Então a fase seguinte será a fase de laboratório, de pesquisa? Pesquisa. Depois de conservação no meio da cultura? E avaliação dos embriões. Esta é uma boa receptora. Eu, há bocado, estava a tentar identificar animais com bons cortes amarelos. Os cortes amarelos acabam por funcionar como glândulas, produzem hormonas, e quanto maior e mais consistente o corpo amarelo, maior garantia este ano que o animal fique distante, porque produz maior quantidade de hormonas. Então, Zé, tirámos três embriões, foi um dia médio, princípio, implantastes um já diretamente numa receptora. Sim. E agora o que é que vais fazer aos outros dois? Eles vão ficar congelados e vão ficar armazenados em azote líquido, pronto, pode ser descongelado. E vão dar durante muito tempo, depois terem que teres congelado os outros, durante muito tempo. Depois, quando o manal achar por próprio, vamos descongelar o embrião, os embriões e três frios. E usam-se como quando tiveres no receptor. Nas mesmas condições, as receptoras, sete dias depois do fio. Pronto, amanhã, para nós, já vai um bocadinho longo, tu ainda tens aqui algum trabalho a fazer, nós estamos na hora do almoço, vamos aproveitar que estamos no Minho, vamos aí, sobre a recomendação aqui de amanhã, um bom restaurante. Fazem bem. Tu fiquês a trabalhar, olha. Eu ainda fico cá. É o cadu, vamos lá então. A congelação, até logo. No próximo episódio de Veterinários Todo-Terreno, os protagonistas são todos felinos. Pode ser um episódio cheio de ron-rom ou de arranha delas, nunca se sabe. Começamos pelo Mingau, um gato de rua que encontrou alimento no quintal do Sr. Rogério. O Mingau tem leucemia e nos últimos dias tem deixado a comida no prato. Conseguiram capturá-lo para ir ter com a doutora Rita à corga. Em Arouca, a teca é recebida pela doutora Bebiana de urgência. A teca é uma gata que está com muitas dificuldades respiratórias. Para ajudar no desconforto, mas também para diagnosticar, vai ser necessário retirar líquido do tórax. Na clínica do parque, o Tintim também se queixa de dores. A doutora Joana faz uma ecografia para perceber qual o motivo que atormenta o Tintim e descobre pedra nos rins. Mas ainda há mais. Em Baião, a nossa veterinária açoriana, a doutora Joana, castra o petusco ao abrigo do programa SED. Capturar, esterilizar e devolver. Estas e outras histórias para acompanhar no próximo episódio de Veterinários Todo-Terreno. Chegamos a um momento especial. Um momento que é só deles. Para além de mimos, os nossos amigos gostam de ser vistos e comentados. Mas tu também podes aparecer. Envia a foto, selfie ou o pequeno vídeo para o e-mail vttt.veterinarios.todoterreno.pt Acompanha-nos e deixe o teu like nas nossas redes sociais. Acompanha-nos e deixe o teu like nas nossas redes sociais. Patrocinado por... Sevargado. Os resultados confirmam a diferença. Carca. Viver com saúde. Novavet. O parceiro certo.